Oi Liz! Eu sou teu fã, Juma! Me maquillé porque não tinha nada que fazer, então... Hice uma escenografia que eu tapo com o corpo, porque não tinha nada que fazer. Vou cantar umas canções. Vocês como escutam? Bem... Me escuta bem? Bem... Veo uma manita que me diz que escuta bem... Sim! Bem... Artes marciales sobre poliéster e polifor Cartas astrales cruzadas no buzón A luna em quarto crescente Iluminando um pouco o balcão Pelota de futebol Pateada ao centro, no meio do parque rodó Que vai passar? Se não se alinearam os planos dos planetas? Ah... Me muero por perguntar Se estou eu só jogando, já vai entrar Ah... Algo parece viejo Como se não se começasse aqui Ah... O sol entrando por a clara boya Me resulta familiar Que pesa mais Mi certeza ou o azar que te atraviesa Ah... Ah... Algo vibra em 432 E resuena tudo E me resuena lo demás Artes marciales sobre colchón Cartas astrales en el buzón E a luna menguante de tanto esperar Se alinea e me dá la razón Brillando como una pelota de futebol Arriba del parque rodó Que pesa mais Mi certeza ou esperar Ah... 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 Gracias por escuchar y por arrimarse Eu estive perguntando que é raro que é tocar e falar como se estivessem... E estão, de fato estão, mas de uma forma distinta. Igual já havia feito vivos outras vezes, mas hoje é a vez que mais louca me sinto. Como estão vivendo tudo isso? É raro. Ojalá dure pouco tempo. Isto da transmissão, não? Ojalá que a humanidade dure muito tempo. Ou não? Não sei. É raro falar só. Me sinto mais louca que nunca. Vou cantarles la de la luz. Les recuerdo a aqueles e aquelas e aquelas que me escutam por primeira vez, que me chamo Papina de Palma, é o meu nome verdadeiro do documento. Sou uruguaya. E estou em cuarentena voluntária, porque aqui não a decretaram ainda. A obrigatória. Se esconde o sol, luna nova. Será que saliste a passear? Titilando os postes de la vereda, a cidade se queda sem electricidade. E sei que sou vos, caminhando ao almas incapaz, ou e indo a trabalhar. E sei que se anima a brillar. Nadie se anima a brillar, quando a tua luz atropella as demais. Salgo eu a caminhando e aproveito o resplandorcito que vas deixando e não posso mais. Me acerco um pouco a la estela e acelero o passo. E te encontro sentado em um banco cantando canções que não conheço. Trato de tararear, larala. E me falas de mi luz e não sei muito o que dizer. Penso que te volviste louco e não te dão conta. E sei que sou vos, caminhando, que me faz brilhar. E já está, allá vou. Polícia borracha de tanto fulgor e me quero quedar. En este banco, en esta oscuridade que brilha tanto. Esa era la de la luz. Que lindo, vi que se conectaron muchos amigos. Somos un montón acá. Está buenísimo. Está buenísimo. Lo más parecido abrazarnos que podemos encontrar en estos días. Bueno, vou cantar duas canções mais. É cortito hoje. Seguro igual nos vamos estar vendo novamente nesses dias. Para mim, cantar é como uma casa. Cantar para vocês. Então, bom. E assim como muitos dos artistas que nos quedamos sem laburo, digamos, nesta situação de não poder tocar, estamos compartilhando nosso arte, digamos, desta forma que é como... Con entrada livre, obvio. Estaria de mais que como que cada uno... Bueno, todos saben, ¿no? Todos saben. Pero como que cada une desde su lugar pueda ser solidaria con alguém que lo necessite. Eu não tenho uma huerta, ou não sou productora de alimentos, digamos, que poda salir a convidar a la gente. Mas de pronto alguém que está vendo este streaming tem comida de mais e pode compartilhar com outra pessoa que a necessite muitíssimo. Não sei, tem trabalhadoras sexuales, tem vendedores ambulantes que viven ao dia a dia. E, bueno, na Argentina, em especial, que já está decretado o aislamiento obrigatório. E, bueno, vai durar um pouco. Vamos a poder terminar con isto, controlar isto. Bueno, vou cantar Folky. Vamos lá, vamos lá. Cada dois por três. Nos trajo o vento a a mesma playa, como água brava que sabe devolver. Vos te pasas de la raya mirándome e eu não me posso mover. Não, esta vez não deixes que me escapé. Não, que aprendiste na primeira volta o fundamental. Ah, 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 ah Vou memorizar-me a tua risa e te vou mostrar a minha vida E se amanhã me desperto rara é porque não me lembro de nada Nunca fui boa, ahuyentando as penas que habitam minha casa e minhas Não, esta vez não deixe que me escape, não, que aprendiste na primeira volta, o fundamental Ahú, ahú, ahú Ahú, ahú Ahú, ahú Essa foi Folky. Antes de cantar a última, eu quero agradecer as amigas de Elefante na Habitação, de Trama, Joaquim, Berry, a Concepto Zero, a Fluir, em Uruguai, por gestionar este ciclo desde as casas. Aguante, compartilhe e cantar. Mañana vai estar a las 8 da noite neste mesmo canal. Vai estar Rodrigo Carasso, que é um cantautor argentino, incrível, que a mí me gusta muito o que faz. É muito gracioso, em vivo, fala sem parar e diz coisas muito gracosas que têm muito sentido na maior parte do tempo. Pídanle, mañana, a de Los Beatles. que é a minha favorita, me parece, de seu repertorio. E que conte as histórias. Capaz que em vez de 15 mil pode cantar mais tempo e contar mais histórias. Bueno, les vou cantar uma que é bastante nova, que compuse, é uma canção de amor. Me dei conta de que tenho muitas canções de amor romântico e que está bem, sempre e quando seja um amor como buena onda. Me comecei a dar conta de coisas que diziam as canções, por exemplo, a da luz. Dizem como que o pibe me diz vai, brillás. E eu digo, não, é que é reboto o que você brilás, como se eu mesma não pudesse brilhar. E, graças ao feminismo, espero nunca mais querer a nadie de esa maneira que me parezca que nem eu mesma posso ter minha própria luz por tudo o que brilha essa pessoa. Isso está de menos. E comecei como, bueno, a tratar de... Está tendo sentido o que estou dizendo? Me entreveré um pouco. Mas entendo que se está tendo sentido. Me están entendendo? Me siguen? Espero que me estén siguendo. Bien. Bueno, nada. Empecé a tratar de hacer canciones como mais saludables de últimas que eram canções de amor. Está bem, aguante o amor, pero que foi um amor como mais boa onda e menos psiquiátrico. E... E depois, um dia, também, decidí fazer uma canção que é uma canção de amor, mas é uma canção de amor para meus companheiros e companheiros do movimento transfeminista. Que muta permanentemente e eu muto também minha sensação ao respeito e meu sentir e meu amor e meu pertenecer ao movimento se transforma permanentemente. E é uma canção que é para vocês, para todas as pessoas aqui presentes que se consideram parte de uma manada transfeminista. Les regalo esta canção que se chama La Manada porque a manada é nossa. Não nos vão sacar essa palavra nunca. E, bueno. Casi pierdo as canções encontrei a manada e a manada que se transforma e a manada que se transforma Amém. Amém. Amém.